Salve, salve, rapaziada! Como é que vocês estão? Tranquilidade? Família, vamos começar mais um vídeo cabuloso, dessa vez jogando aquela facetezinha rumo pra voltar aí ao level 10. Pra quem não sabe, eu já fui level 10 na facetezinha quando eu jogava profissionalmente e tudo, e daí eu caí pro level 9, e cara, o motivo de eu ter caído é que é o seguinte, cara, é porque eu perdi partido, não existe outro motivo pra ter caído. Eu perdi partido e caí, entendeu? Mas estamos recuperando aí, cara, falta muito pouco ponto pra recuperar, com dois pés na porta, mas esse vídeo é mostrando pra vocês como que é uma gameplay no level 9, level 10 e tudo. Cara, isso é considerado o alto nível. Pelo menos alguns dizem, né? Mas, fora isso, deixa o like do vídeo, se inscreve no canal pra ajudar o canal a bater 30 mil inscritos aí com dois pés na porta, fechou, rapaziada? E não se esquece também de dar uma correntinha no nosso canal de vlogs e se inscrever lá com dois pés na porta também, o link tá na descrição do vídeo, família. Tamo junto e bora pro vídeo. Vamos lá, rapaziada. Face it, rumo ao level 10. Rapaziada, vocês acham que eu recupero o level 10? Quem acha que eu recupero o level 10, digita 1. Quem acha que eu não recupero, digita taru e gay. Quem acha que eu sou maloqueiro? Carigado, filó. O ritmo do papá, 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 papá. Jogaram recuadão na B, mano. Ah, já esmocaram. Já esmocaram tudo já, essa bagaça. Pegue a areia. Tem pro bomb, tem pro bomb. Pegue a areia. Eu e casca de bala. Gostei, hein? Diego Santos mandou 20 reais. Ô, Diegão, muito obrigado. Valeu demais, Diegão, que Deus te abençoe muito, cara. Muito obrigado, cê é louco. Muito obrigado, cara. Cê deu um. Miado, miado. Já pensou em ganhar skin de graça só de entrar no Discord? Apresento pra vocês o Discord das 7 stars. Lá é possível participar de sorteios grátis todos os dias, contando com 20 mil em sorteios, um sorteio de 10 baionetas para 10 ganhadores diferentes e além de sorteios diários. Curtiu? Então clica no link da descrição para entrar no Discord e participar com dois pés na porta. Tá até smokando no meio, zé. Que isso? Pô, tá mais liso, meu CS. Eu tô doido. Não, tá não, tá não, tá não. Tá até lantado da PT. Pô, o bomb B tá jogando recuadaço. Já tá comendo pé de leite. Tô falando pra vocês, zé. Você viu. Dois, um mais, um mais. Arê, arê. Nosso jacarabra cagou. Rapaziada mó, tô avizinhando o carro. Importante para impedir os caras de querer ruxar. Entendeu? Aqui, ó. Passou pro Tavares, fica aqui de boa. No pagode. Não tem que jogar mais não, filho. Só ficar aqui, ó. Naquele jeito. Ó, sem pressão. Olha que domínio banana perfeito. Coisa linda. Vamos pegar, vamos pegar. Pegou dois ar. O cara tá leãozão, filho. No pagode, ó. Eu tô doido a ver um cara aqui, hein. Ih, tô malucão de catupirebas, filho. Cê tá doido. Ai! Vamos pegar a muro. Daqui a pouco, hein. Um, dois, três... E baguei. Boa, boa. Dois mais. Dois mais. CT, CT. Corta um. Vem, 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 vem. Pegar o C4, vou ver. O F4 tá muito baixo. Tá na base agachado. Cara, é todo jogo que eu tô level baixo, só... O F4 tá doido do time, né? Sai, sai, sai. O F4 tá desbloqueado. Sai, sai, sai. Sai, sai. Pegou um bombear. Tomeado, um de vida. Peguei meio. O A tá livre, eu acho. Tá, o Zé, Zé. Tem mais um lá ainda. Vai lá pro Xuxa lá. Vou cortar a rotação. Vem a cara aqui, é mérito. Pegou o que tava virando. Mas vou ter fechado. Boa. É o Clotizero, papai. Fala dele. Olha o Haldon que nós busca a tropa. Naquele pique, naquela crocança. Brigadeirão todo, hein? Brigadeiraço. Acertado. Ih, decidiu ele dominar, hein? Vou pegar no muro. Um, dois, três. Vaguei. Eu tenho fogo para ti. Quero ser ter. A B, A B, a mata. Bora, 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 bora. Pô, sabe? A B é bom, né? Bora B. Eu vou pegar. Eu vou pegar. O que é bom? Eu morro. Acabou. Acabou. FILE QUE BLEU Terrorista Música FILE 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 Marito! Tem mais ou não? Não, não. Tá do banana. Pode ser. Banana. Pô, o SAV tá leão, fi. Só come! Eu, eu penso que tá nenê, co. Também acho. Saber lá uma aqui. Mano, os caras rodou CT. Volta pra lá, volta pra lá. Os caras filtram na A lá, ó. Primeiro aparelho se bombe aí, Roche. Tá todo mundo na B, 100%. É, os caras largam a A. Blanco escondido, blanco escondido. Leão, né? Leão de eco dessa... Isso daqui vai queimar gostoso. A... tá quebando... Pô, a laranja. Eu quero que você pegue os caras no bombe aí. Filta no bombe pra nós aí, que eu jogo aqui depois. Não, joga no NIP mesmo. Oh! Joga lá agora. Mata um cara pra nós que eu jogo. Se quiser pode ir B, tropa. Tô aqui já. Sacanagem, né? Não. É, tem um cara na base ali, mano. É, mas tá aí. Corre! Tem que tá aqui sem mim! Corre! Corre, moleque doido! Uh! Passou! Tá plantando, tá plantando cara! Meio, meio, meio. Meio, meio, meio. Meio, meio, meio. Tá no sai. Nice. Desculpa! Ruim! Uhuu! Botei gostoso! Vem! Olha o bote! Loucaço de cara! Passa correndo! Passa correndo roxo! E a B caiu, guys! Vou pegar outra lá, vai lá. Deixa eu sozinho aqui, Zé. Me abandonou no pagode. Isso aqui é amigo. Galera, se eu ruxar essa B, eu morro. Vamos testar. Não tomou nada lá, ó. Eu sei das coisas! Eu sei das coisas! 2 mais 2 é igual a 4. É matemática simples, meu filho. Daqui é naipe. Meu PC foi pra cara do PC. Ô, Kim G. Uhuu! Eu sou muito! Eita aí, bem tendo CT pra nós aí. Tô voltando, tô voltando. Voltou, voltou, voltou. Vai pra ela, vai pra ela. Pode pra ela. Pode pra ela. Tira a cara, tira a cara, tira a cara. Eu jogo. Linda, cara! Uhuu! Grito de guerra! Tá p*** ele! Vamos tiltar ele! Vamos tiltar ele! Tá p*** comigo ali, rapaziada! Ô, louco! Louco! Tô comando! Ai, comeu! Banana, o último. Comeu, comeu! Tá ruchando, tá ruchando, tá ruchando. Voa! É a minha, é a minha, é a minha, é a minha. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. É a minha, é a minha. É agora, é a hora, rapaziada. Ó, olha, olha o time. Vou pegar um de graça. Tem tapete? Rata, rata. Última vez. Parando, mirando o base. Estou saco. Estou saco pra c***. F*** filha. Que é c*** é essa gente?! Uhuuhu, Jacaré! Aí! Eeeeh!